Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com mais um vídeo de simulador de técnico de informática. Galera, se liga só, hoje eu estou com 2.000, ia falar 22.000, 2.212 e a bala está comendo, tá? Bom, a gente já comprou todas as habilidades no episódio passado e hoje eu vou levantar mais uma gordurinha para a gente contratar todos os funcionários, tá galera? Como eu disse para vocês, eu não posso ficar com pouco dinheiro na mão, então eu tenho que ficar pelo menos ali, garantir de 500 a 600 dólares na mão, que é para a gente comprar de peça, se eu ficar zerado aí eu estou perdido, tá? Então vamos lá, vamos ver o que tem para arrumar nesse computador aqui, tá galera? Já vamos fazer um check-up aqui. Eu quero Fart Smoking, você pode configurar meu computador para rodar esse jogo? O meu sistema operacional não é original, você pode consertar aí, a senha do computador é SNOP, acho que é isso aí, SNOP, 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 SNOP. Tá, vamos ligar a máquina do nosso cliente aqui, vamos ver se a gente consegue fazer a breve configuração, né? Bom, a senha dele é SNOP, né? SNOP com Y, é isso, show de bola. O que tem para nós aqui? Nada, nada, ou seja, o cliente não tem nada a esconder. Vamos pegar o nosso pendrive, vamos colocar aqui no computador, beleza? E aí a gente precisa fazer o teste benchmark, né? Mas primeiro, já vamos vir aqui, vamos ver como está a atualização, está tudo atualizado, então já vamos pegar e vamos, né, craquear esse sistema operacional dele. Bom, sistema operacional devidamente, né, ativado, tá show, já fizemos um do recurso, né? Processador muito fraquinho, tem um ali de 2.0, mas vamos ver o quanto esse game vai estar exigindo. Então, deixa eu ver se a máquina está limpa, está limpa, ainda bem, show de bola. E agora vamos ver o game que ele quer, né, galera, que é esse Fat Smoke. Bora lá, vamos vir aqui na internet, aí a gente vem em Game Week e aí vamos ver esse Game Smoke aqui que ele quer, né? Fat Smoke, na verdade. Esse aqui, ele é 3500, galera, ou seja, não está lá, não está difícil de alcançar não, tá? Vamos fazer o teste do benchmark e vamos ver se o computador dele de fato roda, né? É 30 FPS e tal, o computador dele acho que vai bater 40 pontos, hein, véi? Vai bater 40 pontos, o PC dele nem precisa mexer nada, não, nem precisa. 40.1, ou seja, o computador dele não há necessidade de mexer. Fat Smoke, você pode configurar o computador para isso? Não tem o que se mexer mais, véi. Será que eu não vou ganhar o Jim Jim? Fat Smoke 3500, o computador dele está dando 40. Ou seja, não tem mais nada para eu fazer aqui. Esse dinheiro vai ser facinho, facinho, facinho de fazer. Será mesmo, Rafael? Veremos, né? Veremos. 266, show de bola. Vamos pegar ali, já vamos levar o computador dele. Uh, acabou de chegar mais um, hein, véi? Olha lá, o 266, galera. Tô de bola, não teve necessidade de eu fazer nada no computador dele, né? Vamos ver essa classificação, como foi feita. 3.8, enquanto consertava o meu computador, o técnico brincou. Havia tanta poeira. Tá, beleza, nem... Eu nem limpei o computador dele, bicho mentiroso, véi. Mas tá bom, tá ajudando a gente, né? Eu quero placa-mãe, você pode fazer o overcroc no meu computador, me não... Tá? Tem drives desatualizados, beleza. Vamos ver aqui se ele tá... Ah, tá, achei que eu tinha mandado o pendrive embora. Ah, a placa principal tá sem, então ele quer uma placa-mãe. Vamos comprar. Eu achava que tinha requisitos, né? Entre GPUs com... GPUs, não. Com processador com placa-mãe, né? Mas não tem requisitos, não. Ah, vou pegar uma aqui. M5, M6. Vamos pegar uma mais ou menos. Deixa eu ver como que é a configuração do PC dele, rapidão. Vamos ver. Ah, o computador dele é simples, pai. Não é muita coisa, não. Não precisa ser uma placa absurda, não. Então a gente pode colocar uma coisa mais simples aqui, né? Acho que essa aqui de 285 vai dar pro gasto. Então vamos fazer o pedido dela. Vamos ver se o computador dele tá limpo e tá sujo. Vamos embora limpar. Vamos limpar o PC dele, galera. A galera falou que eu contratando os funcionários aqui as coisas vai andar bem mais rápido, tá? Então vamos lá. Tá chegando. Opa, já chegou já. Fiquei... Ué, tá indo embora com o meu produto, meu? Tem vergonhinha? Só que não, né? O pessoal falou que dá pra mim colocar preços nessas peças aí também e tá vendendo. Mas, galera, se eu pegar aqui e colocar o preço, vamos supor, vou taxar pra colocar pra venda e negociar. Eu acho que no concerto sai mais em conta, porque aí eu vou ganhar o dinheiro como se fosse de novo, sabe? Então acho que é melhor deixar do jeito que tá, né? Espero que não tenha mais nenhum problema no computador. É só fazer o overclock. E é isso, né? Que ele pediu limpeza, overclock. Eu vou ativar também. Provavelmente o computador dele não é original. A gente já deixa ativado. Atualiza os drives que ele pediu. Boa, show de bola. Vamos vir aqui em PC. Olha lá, falei que não era original, meu. Não é original. Vamos atualizar tudo aqui. Deixar tudo nos conforme. Agora só falta o teclado ali pra gente estar atualizando. Atualizou o teclado. O computador devidamente atualizado. Agora é só fazer o sistema de claquear aqui. Mas pra isso eu tenho que colocar o meu pendrive. Ô, pendrivezinho. Já gastei tanto dinheiro com o pendrive aqui, cara. Mas dessa vez eu tô sendo mais, né? Prestativo. Tá, beleza. Tá craqueado. Já tá no jeito. Vamos ver o que mais que ele pediu. Agora fazer o overclock que ele quer lá, né, galera? Bom, desatualizado. Já atualizei. Meu sistema operacional não é original. Já colocou... Tá bem. Agora vamos vir em overclock. Como que ele tá pedindo ali? CPU? CPU ele quer pelo menos no mínimo. Nossa, cara. Muita coisa, hein? Não, até aqui não. O computador dele é... Parrudo, hein? Nem mexeu no 100% aqui, ó. Mínimo... Tá, vamos colocar 70% logo, né, pai? E 155%. Isso aqui é o que vai puxar mais, né? Colocar 160, 170% logo, né? Deixar o computador dele. Não vamos deixar tão assim também, né? Será que vai de primeira? Eu acho que vai, véi. Tô de bola. Sucesso. Sucesso. Beleza. Acho que aqui tá ok. Posso tirar, desligar. Também que esse aqui não foi aquele conserto rigoroso, né? Bom, eu acho que eu não tô esquecendo nada. Não pediu pra gente instalar nenhum programa. Nossa, 700 barão, véi. Tem uns preços assim que é meio fora da curva, né? Será que foi por conta da placa de vídeo, cara? Que ficou muito mais caro o PC dele. Placa de vídeo não, a placa mãe, né? Vamos ver esse aqui. O computador não liga, pode... Tá, beleza. A senha eu não quero nem saber que eu vou usar o meu sisteminha de pendrive. Vamos deixar aqui. Vamos ligar. Vamos ver que é o que vai ser os erros. Beleza. Fonte. Primeiro já vai ser fonte, né? Fonte de energia. Já coloca aqui. Já vamos fazer aquele reparozinho básico. Vamos ver como que eu tô de grana, galera. 2.940, ou seja, já posso contratar. A hora que eu arrumar esse aqui, eu já... Rapaz, que burrice, hein? Não consertou. Agora tem que escanear de novo, porque o erro é diferente, tá? É. Beleza. Agora o erro é 67. Beleza. 67. Consertar. Agora é só esperar. Pronto. Ah, é certeza que não vai ser só isso, né, meu? Se queimou fonte é porque tem mais coisa aí que danificou, né? Tá, memória. Esperar ela dar os dois bip, beleza. Vamos tirar a memória RAM. Vamos colocar aqui. Já vamos pra bancada também. Assim que eu arrumar esse computador, tá? Eu já vou tá contratando pelo menos o cara mais caro ali, que é o de 1.500, se eu não me engano, tá? Já vou contratar ele pra trabalhar conosco, né, meu parceiro? Aí até o final do vídeo eu já contrato o outro, aí depois a gente vai pra parte lá de robótica, tá? E também eu quero tá comprando alguns computadores ali usados pra gente ver se consegue fazer um dinheirinho em cima, tá? A gente melhora o computador e coloca pra venda. Será que deu certo agora? Deu certo. Consertar a memória geralmente é bem raro, né? O cara só troca, né, meu? Fonte também. Joga no lixo e compra uma nova. Geralmente é assim. Beleza, vamos craquear aqui, que eu não quero perder tempo pegando a senha dele ali. Não, que aqui vai ser mais fácil pra nós, ó. S, C, O, O, B, Y, Uti. Show, foi-se embora. Ah, beleza. Não liga, a senha do computador é essa. Vamos fazer um bridgezinho pro camarada aqui, que é atualizar. Interface humana, ok. O computador do cara é o brabo, né, meu? Ele tem inteligência artificial. Eu vou deixar craqueado. Eu vou atualizar o sistema dele, deixar o original, né? Pra gente ganhar, acho que é uma pontuação extra ali, né? Então vamos lá, vamos aqui. Beleza, aqui ativamos mais um. Show de bola. Podemos desligar. Era só isso mesmo que tinha pra fazer, né? Mas eu já faço até o servicinho a mais, né? Tá limpinho o computador dele. Show de bola. Vamos vir aqui, consertar. Vamos ver quanto que vai dar dinheiro. 750 barão, garoto. Show de bola, meu parceiro. Uh, rapaz. Pegou mais um aí. A gente tá até trabalhando rápido agora, né, véi? Vamos ligeiramente rápido, né? Ligeiro. Ligeiramente rápido a gente tá agora, né? Bom, vamos lá. Agora vamos vir aqui pro meu tablet. Treino 3.690. Agora vamos vir funcionários e contratar esse cara aqui, ó. E provavelmente ele vai ficar sentado aqui. O que que eu faço agora? Jogo o negócio na mão dele. Ele conserta rapidão. Me entrega e é isso, tá? Ó, eu quero um CPU. Quero o meu computador limpo. Você pode fazer o overclock. Tá, vamos lá. Vamos limpar o computador. Uma CPU. Eu tenho um ali. Vou colocar aquela de dois pontos, alguma coisa ali. Que provavelmente não vai rodar o jogo que ele quer, né? Aí que eu falo pra vocês que eu vou tá ganhando a grana, né, meu? Eu acho. Tá, computador devidamente limpo. Vamos colocar aqui. Deixa eu olhar de novo. Ele quer o In-Harm. O In-Nump, quer dizer, né? E ele quer Pest of Us. Ou seja, ele quer o God of War. Eu acho que é isso. Configurações do computador para rodar esse jogo. Tem o drive desatualizado. Você pode atualizar o meu sistema profissional. Tá, beleza. Vamos vir aqui, ó. Tem um esse aqui. Eu acho que é de... Eu acho que esse que eu tô aqui é o de 2.0, né? Deixa eu ver aqui. Não, 1.5. 1.5. Eu não quero. Vamos ver esse aqui. 2.5. Aí, garoto. Vamos lá. Cheio de bola. Vamos ganhar dinheiro desse jeito aí, meu. Tem uma placa de vídeo mais ou menos ali. E se o computador dele não atender os requisitos, a gente troca também. Ele quer jogar, né? Não importa as consequências. Vou colocar já o pendrive aqui também. Bom. Quero perder tempo olhando a senha dele ali. Aqui é mais fácil pra mim. Já aparece ali do lado. Senha difícil da pega, meu. Tá. O computador dele tá bichado. Quando tá com essas pastas aí, a gente tem que reparar o sistema dele. Então, vamos desligar. Ok. Vamos ligar, pressionar B. E vamos fazer aqui o Start of Repar, tá? Quando tá com aquelas pastas ali, a gente tem que reparar o computador. Quando tá com os vírus lá e passa o antivírus e não pega, aí a gente tem que formatar. Mas isso aqui é só uma questão de reparo. Beleza. Tá atualizando. O sistema tá sendo reparado. É isso, cara. Que maravilha. A gente ficou craque, hein? Ficamos profissional, meu amigo. Pronto. Reparamos o computador dele. Maravilha, maravilha. Tem negócio... Opa, Swords. E aí? Será que eu tento a sorte, meus irmãos? Tá, vamos fazer já o overclock que ele quer aqui antes de tudo, né? Então, vamos vir aqui o overclock. Ele quer ali, ó. Computador mínimo de CPU, ele quer 22, né? Oh, aqui tá numa configuração boa já, hein, véi? E eu vou deixar aqui em 200. E aqui eu vou deixar em 100. 1.0, na verdade. Aí, bora lá. É se não rodar o jogo que ele quer, meu amigo. Só por Deus, né? Não, aqui vai. Não vai dar tanto erro assim. Eu sei que aqui vai. Bora. Eu sei que vai. Pode ser que eu gaste uma graninha aqui, né? Aí, ó. Não tava tão difícil assim, entendeu? Bom, vamos lá ver qual que é o jogo que ele quer. Ele quer o... Cadê o? Past of Us. Então, vamos vir aqui na Game Reek. Past of Us. Bom, é 58.70. O Past of Us. Esse aqui, né? 58.70. Vamos ver quantos que vai dar de pontuação aqui no benchmark, galera. É. Vai ser difícil bater aquela pontuação lá, hein? Será que eu vou ter que comprar o processador pro cara mesmo, família? Nó. Não creio nisso. Deixa eu ver aqui. Quanto que bateu? 61, velho. Temos... Temos bem. 58.70. E deu aqui 61.5. Show de bola. Acho que o computador dele deve estar sujo, né? Tá não. Então, agora é só fazer as atualizações do Drive mesmo, tá, galera? Nossa, tá tudo desatualizado. Cê tá doido! Beleza. Já quase tudo devidamente atualizado. Só falta agora os teclados, né? Show de bola. E ativar o PC dele. Bom, computador ativado. E agora eu acho que falta só instalar o aplicativo que ele quer, que é o Reamp, né? Então, é esse aqui. Ó, o Reamp. Eu acho que é só isso, né? Aplicativo, ó. Quero que instale o aplicativo Reamp. Overclock. Computador limpo. O computador dele tá limpo, né, cara? Tem o Drive desatualizado. Mas estamos pressionando a original. Já tá ok. É isso. É só instalar o aplicativo aqui. E tá feito, cara. Ganhar a bargatela aqui. Aqui vai dar, acho que um pagamento bom, hein? Eu acho, cara. Eu vou arriscar, velho. Eu vou arriscar. Vou comprar duas chaves ali. Tá? Comprei duas chaves. Quatro logo, né? Comprar quatro logo. Quem compra duas, compra quatro. É isso. Vamos vir aqui um lock. Aí a gente coloca o nome do arquivo aqui. Password. Passwords.txt. Bom, vamos ver o que vai dar aqui, galera. Vamos lá. Vamos escanear. Vamos pegar a sequência. Óbvio que eu uso, né? O meio de memorizar isso aqui. Sem precisar olhar, né? Eu não sou bobo. Bom, vamos lá. Vamos desbloquear. Desbloqueei o primeiro. Agora falta o segundo, tá, galera? Secrete. Ponto. A gente é curioso, né, velho? É por isso que a gente faz essas gracinhas, assim. Beleza. Vamos lá. Desbloqueamos todos os dois. Beleza. Ainda sobrou duas chaves pra nós. Nós vamos ver aqui. Cara, vamos ver o que tem aqui, ó. Marquinha. Tá. Vamos... Primeiro a gente já vai no banco, né? Do cara. Ver se realmente tem alguma coisa aqui. A senha dele é 18. A gente pode copiar aqui e colocar aqui. Ai, não é, cara. Poxa vida. Não é esse. Eita. Esta conta é protegida com autenticador em dois fatores. Por favor, insira o código. Eita, eu vi um lance desse aqui, meu. No nosso pendrive. Vamos ver como que funciona agora, tá? Vírus... Não... Tá. Será que aqui a gente consegue alguma coisa? Não, acho que não tem nada a ver com isso aqui, cara. Ou deve ser isso aqui mesmo e eu tô voando. Será que esse número aqui... 18... 15... 62... Não é isso. Tá, galera. Exatamente é isso aí mesmo, tá? Só que aí eu tenho que descobrir o número de telefone do cara, véi. E como que a gente descobre isso? Será que vai estar nesse secret aqui, cara? Eu acho que não. Não tem nada a ver. Cara, a gente tá naquele negócio ali que a gente tem que mandar mensagem, entendeu? É, vai ser meio difícil eu descobrir qual que é o número do telefone do cara, entendeu? Tipo... Não tá fácil achar, meu. Bom, quer saber? O que eu tinha pra fazer aqui no computador já fiz. Vamos deixar. O cara deve ter muita grana. Porém, eu não tenho a mínima ideia de onde eu vou achar o contato dele, né, família? Não tenho a mínima ideia se eu vou achar o telefone em algum canto de bandeja ou algo do tipo. Por aqui mesmo, na vista, não tá, meu. Então, se vocês quiserem deixar dica aí, tá? Pode deixar porque vai ser muito útil no futuro, tá? Porque a conta bancária desses caras às vezes pode estar recheada, saca? Bom, acho que tudo que tinha pra fazer aqui eu já fiz. Vamos desligar o computador dele. Não, desliga. Cliquei aqui. Apertar. Aí, show de bola. Agora vamos pegar aqui. Aí, maravilha. Colocou aqui. Não. Karma. Aí, boa. Agora é só pegar aqui. Vamos ver quanto que a gente vai estar recebendo por isso? Fiquei. É um guri. Ó, processador. Deu boa. Guardar o processador, hein? Deu boa. Deu boa. Deu boa. 1.204. Show de bola. Bom, agora a gente pode estar contratando um outro cara que faltava a gente estar contratando, né? Funcionários. É esse cara aqui, ó. Vendedora. A Nicole. Cadê ela? Ela vai ficar aqui, né? Vendedora Nicole. Nicole, deixa eu tirar esse bastão daqui que não é agradável ficar esse negócio aí, né? Não vai ser bacana. Deixa eu vir aqui o que a gente tem que fazer nesse computador. O computador parou de ligar de repente, tá? Então vamos ver agora. A gente vai usar as habilidades do nosso técnico, tá, galera? Aí, beleza. Apitou. Pega a memória RAM. Ah, deu soninho. Deu soninho. Ó. Eita, nós. Ele mesmo já reparou o tomático, ó. Bacana. Tá pronto aí, meu jovem. Que isso, guri. Aí sim, hein? Show de bola. Gostei do trabalho aqui. Vamos ver. O que vai dar? Vai dar mais um problema, tá? Esse branco aqui, eu não lembro o que que era. Esse aqui eu acho que é a placa principal, é isso. Vamos lá. Joga no peito dele. E aí, José. Eita, vou ter que girar a placa pra colocar aqui. Aí, show. Que ligeiro, guri. Nem preciso de eu sentar mais aí. Valeu, show, mano. Acho que esse era o problema, né? Que tinha pra arrumar. Ele só falou que parou desligar. Acho que não tem mais nada pra fazer, não. Limpeza. Também tá limpo. Só vou entregar esse aqui. Vou dormir, descansar. Acho que é a última essa, hein? Se não ir dormir, vai desmaiar. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Tá. Era isso mesmo que tinha pra fazer. Vamos desligar aqui antes que a gente desmaia, galera. Tá. Serviço feito com sucesso. Reparo. Boa. Trezentinho. Maravilhoso. Vamos guardar. E é isso. Bom, agora eu vou estar levantando grana, galera. O suficiente pra gente comprar o nosso primeiro robô, né? Porque pro gatinho a gente já comprou as coisas bacanas que tinha pra se comprar. E agora o que falta é a gente mexer com a parte de robótica, tá? Família, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscrevam. E já comenta aqui se quer mais vídeos como esse aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho